Oi, colorado. Tudo bem? Ih, gente, uns bichinhos aqui. Eita. Hum, olha lá o que ele tá fazendo pra vocês, só. Levantou o rabo e tá cagando. Nossa, na direção que eu vou dormir. Que bichinho é esse aí? Do calor. Ih, é. Na hora que apagar a luz eles vão sair. É, mas vai cair em cima da gente. Não, eles saem. Peraí, gente. O que foi? Ih, colorado, aqui o bichinho, ó. Viu? Viu, colorado? O bichinho? Vai. Ui! Quase que eu caí de novo, não é possível. Vai. Ai, é do tongo. Tchau. Tchau.